Santificação 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 Só entrar no céu Vem aqui o Moradio Santificação Se adorar Imagine eu Só entrar no céu Vem aqui o Moradio Vigilar E orar com nós o nosso Deus E a nossa divinação Seja com Deus, Senhor A promesa tocou E agora quem ficou Vai procurar aquele Que nem criticou O pastor sumiu Minhas irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vêm adorar E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja sumiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Na moral, amarecidão Só entra no céu Quem aqui for fiel Vem, amarecidão E orar O amor, amarecidão Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação 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 O amor, amarecidão Amarecidão